ae galera do canal Fumo Pecuarista, grande abraço para cada um de vocês estou aqui mais meu amigo Paraíba, Neto de Manoel São Paulo estamos aqui na feira das vacas leiteiras, vamos fazer mais um vídeo para vocês então não se esqueça de deixar aquele like para compartilhar, para fortalecer o canal quero mandar abraço para alguém paraíba então é isso aí gente, vamos começar o vídeo aqui, da feira das vacas leiteiras capoeiras Pernambuco, a feira começa das 4h30 da manhã até meio dia então é isso aí pessoal, vamos lá você que é inscrito, muito obrigado por você estar aqui no meu canal e você que não é inscrito, mas que assiste o meu canal, muito obrigado uma novia aqui ó, vocês estão vendo aí ó, gado todo jeitoso aí novia primeira de luxo aí, a conta aqui meu amigão 3,5 3,5 e o leite dela? média de 18 kg de ar 18 kg de ar aí, as duas tiradas, tá certo pessoal aí ó é a novia primeira cria primeira cria novinha, paredinha paredinha de novo aí, é muito boa aí é isso aí pessoal, vamos continuar aqui, tá certo? boa pessoal, aqui eu vou filmar aqui as vacas do nosso amigo Manuel São Paulo aqui ó muito gente boa senhor Manuel, dou muito valor a vocês senhor Manuel olha aí pessoal, tá certo? olha aí ó viu? essa daqui eu já filmei ela agora a pouco, tá certo? eu filmei essa vaca aqui, mas eu já filmei ela senhor Manuel foi a sono viu muito boa aí viu? olha aí pessoal, o senhor Manuel São Paulo senhor Manuel, eu dou muito valor a vocês, você é gente boa olha isso aí pessoal, vamos continuar aqui olha aqui pessoal, o gado do senhor Manuel São Paulo aqui ó as vacas dele lá estão do jeitosa aí pessoal, tá certo? senhor Manuel, tá pedindo quanto nela senhor Manuel? três e quinhentos três e quinhentos e o leite dela senhor Manuel? ela tá com vinte e quinhentos com vinte e quinhentos com vinte e quinhentos no dia olha aí pessoal, o bração dela aqui pra vocês verem, olha a veia da vaca pessoal aqui ó né? muito boa aqui a traseira da vaca aí ó ó vocês verem aí, tá certo? é, tem essa outra aqui senhor Manuel, essa outra aqui senhor Manuel? três e quinhentos três e quinhentos também tá dando vinte litros de leite também mais ou menos né? é a mesma coisa pessoal, é o leite olha aí ó, o bração dela aí ó olha pra vocês verem, muito bonito aqui ó a vaca do nosso amigo Manuel São Paulo viu? olha aí certo e... tudo bom meu cidadão? pra vocês verem aí só tenho a agradecer aí senhor Manuel, pelo apoio olha aqui pessoal, aqui ó vou filmar aqui a randuvia aqui é... é a partir de quanto? é a 3.400 aqui ó 3.400 essa aqui pessoal, aqui ó uma pela outra né? se for pra comprar tudo é tudo randuvia pessoal olha aí ó né? agora se você disser assim eu só quero uma aí já muda o preço já, não sabe? mais uma pela outra tem... tem quanto isso aqui? tem oito pessoal aqui ó viu? aí essa daqui tudo na razão de de 13 e 14 litros é? é... olha aqui pessoal, outra aqui certo? muito boa aí ó olha o bração delas tudo no via viu? olha aí, muito jeitosa aí ó né? é... e o bração delas vocês estão vendo? ube elas tem viu gente? tem um gadinho que acaba e ajeitando aí olha aqui a girolanda né? pessoal tem... gostei da girolanda aí ó olha aí pra vocês aí ó girolanda olha só o bração dela pessoal aqui muito bonita viu? girolanda show olha aí pessoal vamos continuar aqui tem essa outra aqui pessoal viu? e a média de preço é tudo na... de 3.400 a 3.500 aí é isso aí olha aí olha aqui pessoal mais outras olha a pintadinha aqui e a preta e a preta aqui ó certo gente? vou mostrar aqui o bração delas aqui tá vendo pessoal? não dá pra mostrar o bração delas bem direitinho porque fica tudo empareadozinha sabe aí não tem como essa daqui também é uma... é uma mestiçazinha de girolanda né? é uma girolandazinha olha aí pra vocês verem com uma boa o bração olha aí acertar através da nossa mão precoarista e eu agradeço ao nosso cidadão aqui que sempre ele permitiu filmá-lo viu gente? muito legal aí ó vamos ver tudo jeitoso aí então é isso aí pessoal hoje é a feira de vaca leiteira dando um show aí novamente tem nossa amiga aqui ó viu? é... car saco car saco né? car saco aqui ó nosso amigo manda aí um abraço aí pra galera aí meu amigo abraço aí pra Didi de tira Didi da bassourinha do Dudu da veia do Dudu da veia do Dudu da veia ah... picharãozinho tá isso aí toda a galera aí tá? tá isso aí toda a galera aí tá? só vai chorando pra uma piada vou ter um dó do bifinho escuta aí você quer arrumar uma namorada isso? quer não né? quer não? Bom, tá aí, é brincadeira A gente tá aqui, tá certo? Então vamos continuar aqui Bom pessoal, agora eu vou começar a filmar As novidas do nosso amigo Ivanil Tenório Dando 17 litros Uma pela outra, tudo novilha Tá certo? A 4.500 Pra vocês verem aí, eu vou mostrando aqui Dessa daqui pessoal, vermelha Até essa lá ali Essa grandona Espero que vocês gostem Olha aí pessoal O abração delas Vocês estão vendo aí Aqui ó Um gado todo jeitoso também Muito gado bom pessoal Ultimamente Tá tendo muito gado bom Muita novilha Tá chegando bastante novilha Bastante vaca E Aqui tá bem chovido pessoal Choveu bastante Graças a Deus Já tá começando a criar uma pastagem Mas tá devagar o negócio É a Fazer o negócio Tá meio devagar Mas vamos pedir a Deus Pra dar tudo certo, né E Todo mundo Viu? Pessoal A galera de São Beto do Mundo Grande abaça aí pra galera de São Beto do Mundo Aí Tá certo gente? Então tá isso aí gente É Vamos continuar aqui a peça de Zé de Preço Simão Porque é que tá bem chovido Aí na sua região já criou água Já tem água De água nas barragens Tem pastagem E não tem Comércio muito na feira de vaca Tá meio devagar É Gente Vai fazendo essa variação de preço aí Né O pessoal faz Faz uma pedida Mas sempre cai Pessoal uma coisinha De Roya X Mas não Não quer dizer que ele venda por esse valor não Sempre cai uma coisinha Tá certo? E Gente É porque É o seguinte É o que eu tô falando pra vocês A ração O farelo tá caro demais A ração Pra leite tá muito cara O leite tá barato Então Desmotiva a gente um pouco Eu vou filmar agora O gado do nosso amigo aqui Tá certo? Eu não vi aqui Tudo de primeira linha Aí vai estar no meio da linha Olha Se é com qualquer bom aqui Coisinha melhor Olha aí pessoal Guarda aí Novinha filha aí Coisinha linda aí Coisinha linda aí São Beto Muito linda São Beto do Mundo Olha aqui Olha aí pessoal Filhazinho Olha Coisinha linda E novinha com preço Vim com preço Quem tem preço é eu aqui Não vim com preço Se é com qualquer bom Vim com preço Barato É garantido aí Olha o nosso cidadão aí Viu? Feito preto aí Filhazinho aí Novinha Tá pedindo a conta Uma cidadão nessa daqui 3,700 nessa E eu peço 5 mil nessa 5 mil Seminação aí Essa daqui É seminação essa Seminação Essa é Primeira muda Essa novinha aí É especial Que nem diz Hoje é longe Pra cada não Não vim assim Olha aí Olha Tá dando quantos litros de leite Essa daqui Essa tá subindo de 20 Essa tá dando 15 já 15 E essa aqui tá passando de 20 aí Pra vocês verem aí Através do canal Filma um pecuarista Olha aí Quem tem raça é ela Bem alinhada a ela Já filmou Olha aí pra vocês verem Bem alinhada Eu vou ter que filmar mesmo Olha aí pra vocês verem aí Tá certo? Muito show aí Aqui pessoal Mais umas vacas aqui Do nosso cidadão aqui Tá pedindo de 20 mil E o leite dela 20 e pouco né Coado já Ou mais comum Coado Pronto aí pessoal Tá certo? Essa vaca que é do nosso amigo Aqui Ele é o pai de Lu Silvan Luiz de Nenis Já vendeu muito gado aí Graças a Deus Pessoal contente Com a compra Também Olha aí pessoal Aqui ó É um bração Ela tem quantos cria Meu cidadão? Segunda cria Segunda cria Muito boa aí pessoal Então é isso aí pessoal Vamos continuar aqui Olha aqui pessoal Mais umas vacas aqui Nosso cidadão aqui As vacas tudo boas Viu? Olha aqui ó Essas daqui gente Eu acho que ela é Tem uma racinha de girolanda né Se eu estiver enganado Vocês podem me corrigir aí Mas pelas As características dela né É para ser uma girolanda Olha aí ó O bezerrinho dela Olha aqui ó O bração Tudo bom meu cidadão? Olha aqui pessoal Vou mostrar aqui para vocês aí Como vocês estão vendo aí ó Olha o bração das vacas Muito bonita aí Viu? Estimamente tem dado Bastante gado Bastante vaca leiteira Olha aí ó Vamos perguntar aqui Tá na quanto? Uma cidadão naquela dali? 4,700 4,700 E o leite dela? 20 litros 20 litros aí pessoal Para vocês verem E essas aqui? 3,500 3,500 O leite dela também é Na média de quanto aqui? 16 16 a 18 litros Pessoal aí Obrigado meu cidadão Deus abençoe Bom negócio viu Aí para vocês verem Tá certo? Vou mostrar para vocês aqui Outra vaca Do nosso cidadão aqui Olha aqui pessoal E aí meu amigo Tudo bom? Já estão filmando Sua vaca aqui Vou filmar aí Tá pedindo a quanto nela? 4,000 nela 4,000 Ainda cai uma coisinha É só o preço de pedida Né? É a pedida É E o leite dela? Está mais ou menos quanto? Mais ou menos Ela está dando 15 no dia 15 Vai pessoal Para vocês verem aí Tá certo? Esse bezerra dela é? É uma bezerra Muito boa a bezerra né? Olha a largura da bezerra Pessoal aí Para vocês verem Né? Olha aí ó Olha o bração dela aqui Certo? Através do canaço No pecuário Ela tem segunda cria Terceira como é que é? É a segunda cria É a segunda cria É nova ainda né? Então é isso aí pessoal Vamos continuar aqui Olha aqui pessoal Mais uma vaca girolanda Certo? Muito boa aqui Viu? Vou mostrar aqui para vocês Essa aqui é um Que raça é essa? A vaca parda Como é? Parda Vaca parda Olha aí Apá Chuíte Olha aí o bração dela aí Tá certo? Olha o bração dessa outra aqui É Tudo bom meu cidadão? Beleza? Primeiro de luxo Primeiro de luxo Na hora Olha aí pessoal Para vocês verem Muito jeito Olha aí a vaca do cidadão Top na conta né? Uma pela outra Três e oitocentos Uma pela outra Três e oitocentos Uma pela outra E o leite dela? 20 litros quadro no dia 20 litros quadro Essa daqui dá 20 litros quadro Ou a outra também dá? Todas duas Todas duas Olha aí ó Girolanda Olha aí Tudo abzerrado aí pessoal Viu? Muito legal Olha a outra aqui Tá certo? Aí faz o preço de pedido aí pessoal Mas sempre cai uma coisinha Tá certo? Olha aí ó Olha o bração dela ali Pra vocês verem aí Tá certo? Muita vaca pessoal Muita vaca mesmo Estava educando a sua mão Para a cuarista Hoje tinha para o cabo Escolher aí Tá certo? Olha aqui pessoal Três e quinhentos Dezoito litros Viu? Nas duas tiradas aí De manhã e à tarde Aí pessoal Nosso cidadão que vai Vai dar uma abraça aí Para a família aí Ramon e Manuela Um abraço aí Para eles aí Cabeça de Deus Tá certo? Olha aqui pessoal Vou filmar para vocês Mais umas vacas aqui É holandesa aqui Uma vaca muito boa Viu? Vou para nós Informar sobre o preço Olha aqui Olha o bração delas aqui Tem muita vaca pessoal Muita vaca boa mesmo Né? O já que na feira aqui Tem essa outra aqui É Elas estão sem bezerro Aí o senhor está pedindo Quanto nelas meu amigo? É seis contas nas duas Seis contas nas duas E o leite desse daqui? Elas estão dando Cada uma 15 litros no dia 15 litros no dia 15 litros no dia Coado E na arrobação Que tem arrobação Elas né? É É Tem umas 14 arroba As 14 arroba Olha aí Para vocês verem Vamos dizer assim 14 arroba A 170 conto Já vai Se você fazer a conta Da arrobação Só ela já vai valer Mais de Mais de 2 mil conto Aí vem Marro leite dela Porque ela é uma vaca Não é para o abate É para É para tirar de leite Pessoal E pela raça dela Juntando tudo Vai dar um excelente Sai de um preço bom Aí Tá certo? Aí olha aqui pessoal Tem essas vacas aqui Mas eu não sei Quem é o dono Então não tem como Eu informar o preço Tá certo? Mas elas estão bem Obradas Estão bonitas Viu? Os bezerros já Bezerros já grandes Já Certo? Olha aqui Para vocês verem Olha aí Que pena Que eu não sei Quem é o dono Para me Informar o preço Para vocês aí Olha aí Olha só O abração dessa aqui Muito boa aí Bezerrinha aqui Muito legal aí É isso aí pessoal Vamos Gente Tem bastante vaca aqui Vou Montar aqui Na cerca Para mostrar para vocês Aqui Tá certo? Aí aí pessoal Vou finalizar o vídeo Por aqui pessoal Tá certo? Cabeça de Deus Vamos aos abraços Vou mostrar aqui Para vocês pessoal A quantidade de vaca Que tem Olha Começando aqui Então doutor Até nesse finalzão Aí onde está O meu dedo aí Só vaca leiteira Eu acho que Vai estar lá na frente Perto dessa barraquinha Ali pessoal Vou dar um zoom Mais ou menos Para vocês fazerem Uma média aí Olha a quantidade De gente também Vai estar nessa barraquinha Aí no final Deve ter em média Uns 80 vaca Para frente Dos outros lados Aqui também tem gente Aqui vaca Tá certo? Olha aí Vou mandar um abraço Agora para todos Para cada um de vocês Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe Olha aqui pessoal Mais uma bezerra Aqui o pessoal Estava pedindo Para filmar as bezerras Viu? Olha aqui Tem bastante bezerra Viu? Viu gente? Olha aí Tá na conta Uma bezerra Uma bezerra R$1400 Olha aí pessoal R$1400 Tem muito mais Pessoal aqui É porque nem todo mundo Deixa a gente filmar Tá certo? Mas uma bezerra Toda Uma bezerra Eu acho que Mais ou menos Quanto tempo Uma bezerra dessa já Daqui uns 6 meses Uma bezerra dessa já Para estar pegando fria 6 meses a menos Tem esse tempo Olha aí Aí você vai fazer Uma vaca barata E boa E depende do trato Se tiver trato Olha aí pessoal É alinhada aí Viu? É isso aí pessoal Vou agradecer Aqui ao meu cidadão Muito obrigado Meu amigo Permite aí eu filmar Olha aí pessoal Tem mais pessoal Tem mais outras bezerras Olha aqui Aqui outras bezerras Aqui Ali Certo? E é isso aí pessoal Vamos Continuar aqui o vídeo Aí pessoal Vou mandar Os abraços aí Para vocês Que o vídeo Cortou né Na hora do abraço Tá certo? Então vou mandar Aqui um abraço Para Mauro de São Carlos São Paulo Mandar um abraço Para Edmar Do Pará Edivan Del Maranhão Riva de Pesqueira Tá certo? E mandar um abraço Também para Fernando Viana E Júlio César Tá certo? Isso aí é um abraço Para a galera aí E pessoal E dependendo Do preço do gado Está caro Ou barato Tá certo? Eu não tenho nada a ver Vou lá para a feira Filmo Então eu não tenho nada a ver Eu só passo Que o pessoal me informa Tá certo? Desculpa aí Alguma coisa aí Valeu gente Eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver